É isso aí turminha, vai pra casinha cachorra danado, olha aí turminha, 27 de novembro, fim de tarde, chega cara, deixa pra dentro cara, chega, vem, chega rapaz, fim de tarde é isso aí pessoal, ó, trovoado novembro tá chegando, vento e muito trovão, ó o vento levando, ó o vento levando a neve no sentido da Serra das Quintas, vento forte, a chuva não fica concentrada em um canto só, porque como o vento está muito forte, acaba tirando a nuvem, mas muito calor, muito quente, pra que a temperatura possa dar uma baixada, o creme é esse. Tchau, tchau.